E aí galera, tamo de volta aí com vocês Hoje é domingo e a gente vai chegando em mais um povoado aqui ó Não sei como é o nome desse povoado aqui Nós vamos ali, tamo de costa pro Lago da Pedra e de frente pro Bacabal Já quase saindo ali na BR-316 galera E aí um povoado grande aqui Eu não sei como é o nome desse povoado Peço uma placa aqui pra me dar uma olhada Pois é galera aí Nós saímos cedo hoje de casa e a gente vai ali no Na Conceição do Lago Açu Vamos lá um encontro de motoqueiros É o bate e volta Era pra ser ali no Lago Verde Antes de Conceição do Lago Açu aí Eles botaram pra Conceição do Lago Açu E aí é tudo pertinho lá Daqui a pouco a gente tá chegando lá Nós já estamos quase Saindo ali na Na BR-316 Chegar ali a gente pra direita vai pra Bacabal Ali na BR nós vamos pra esquerda ali Sentido Santo Inês E aí Lá na frente no posto a gente vira a direita E entra lá pra O Lago Verde lá galera Cor do Lago Verde 26km é o Lago Açu Conceição do Lago Açu Vai povoar do Copém Tá boiado aí menino O Lago Verde 26km é o Lago Açu E aí nós estamos quase saindo ali na Na BR-316 Minha galera Já tô olhando ali os carros passando lá na BR Região aqui é tipo assim Abaixada É É bonito que só a região aqui E os caminhões estão passando lá na BR-316 É isso Esperar aqui minha galera Pois é galera Pois é galera Já já eu volto com vocês aí Valeu aí Bom dia Bom dia Quem tá lá Bom dia Bom dia